Não sei se eu poderei confiar em ti, maldita mulher Por ti eu devo chegar e agora quero enlouquecer Eu sei que és mulher perdida Não sei se eu poderei confiar em ti, maldita mulher Agora quero até morrer Dime porquê, porquê tu me enganaste a viver assim Contigo minha vida tudo aprendi Agora vivo triste e não sei de onde Eu sei porquê, vivia com outro homem Tudo foi querer Amantes desta noite, tudo quero ser Temblar-me, não me cuide que deixar viver Amantes 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 Queria sonhar contigo, dar-me o coração E ver de noite e dia, sei que era então Quero jurar, que nesta noite fria tudo pra cantar E ver de noite e dia, meu amor, te amar Por tanto que era fundo, tudo eu atrás E ver de noite e dia, sei que era então